Olá pessoal, tudo bem? Olha como eu já começo esse vídeo, já tô aqui mexendo nos meus cabelos Eu comentei com vocês que eu tava querendo cortar ele em camadas, mas eu tava querendo uma pessoa especializada em cachos Porque só quem tem cabelo cacheado sabe, gente, que não é qualquer pessoa que sabe mexer em cabelo cacheado, né? Principalmente corte, porque tem que ser um corte feito a seco, tem que fazer a finalização pra depois ver como que ficou o corte Enfim, né? É um pouco mais complexo Tem muito tempo que eu fiz um corte nele mesmo, sabe? Ultimamente tava tirando só as pontinhas, mas agora eu vi que tem necessidade de fazer um corte mesmo Eu sou muito assim, de lua, né? Tem época que eu quero usar ele mais escovado, tem época que eu quero usar ele mais cacheado E pra usar ele cacheado, eu gosto dele um pouquinho mais de volume, apesar de que meu cabelo, ele não é bem cacheado, ele é ondulado, né? Então ele forma algumas ondas, ele não cacheia mesmo Então, eu fazendo um corte, eu consigo ter um pouquinho mais de volume E aí consegui, gente, foi uma indicação que até é de uma amiga Essa amiga eu estudei com ela, hoje ela tem um estúdio Foi, eu até fui lá, eu já fiz foto com a irmã dela e tudo mais Aí eu vi ela postando sobre essa moça, que ela é especialista em cachos E aí eu perguntei ela, eu fui saber mais sobre, sabe? Até então gostei, só da explicação que ela me deu de como que ela faz o corte, já gostei Aí, na semana passada eu agendei com ela E aí vai ser amanhã o corte Então eu já tô aqui nos preparativos do cabelo Porque eu tenho que chegar com ele lá, finalizado e seco, né? Pra gente poder fazer o corte E o corte amanhã é 9 horas da manhã Então pra eu finalizar cedinho, esse cabelo secar, não vai dar tempo Só se eu secar no secador Eu não tenho secador, né? O secador queimou e eu não comprei outro Mesmo assim não fica legal Então eu vou finalizar hoje mesmo Já hidratei ele aqui debaixo do chuveiro mesmo Usei esses produtinhos hoje, ó Da Santini, da linha Miraculo Que é uma linha de cronograma capilar Que eu sempre mostro pra vocês Indico bastante, gente, eu gosto muito Esse é o shampoo Inclusive, ó Se tem alguma coisa aqui ainda É um pouquinho de água que eu coloquei ali Pra ajudar a lavar Porque já tava num restinho Aí hoje eu usei a Nutrição Que é essa máscara aqui, ó Que ela vem em 3, né? Vem a de hidratação, reconstrução e nutrição Hoje eu usei a de nutrição O creme, gente, é maravilhoso As máscaras, ó Bem consistente Ó, não cai É muito consistente Muito boa mesmo Esse daqui é o serum Que passa logo após Inclusive eu tô conversando com vocês Tô fazendo as coisas no automático Mas eu tenho que passar ele Não passa ainda não Enfim, gente Aí tô cuidando do cabelo hoje Porque amanhã cedo eu não vou conseguir, né? Pra amanhã ele já amanhecer melhorzinho, sabe? Que agora eu tô conseguindo acertar mais ou menos Porque antes fazendo o coque no topo Ele ficava no day after legal Mas agora eu tô tendo que dormir ou com a toca de cetim ou com ele solto Aí no outro dia ele fica bacana também, sabe? Aí eu vou ir mostrando aqui um pouco mais pra vocês, tá bom? Desse dia Deixa o like e bora pro vídeo Bom, ainda aqui na finalização, ó Lavei, hidratei ali com a máscara Como eu falei pra vocês E agora eu vou fazer a finalização dele, né? Eu gosto de fazer fitagem Que é nada mais, nada menos que Forma fitas no cabelo Vem com creme Hoje eu vou usar esse aqui, ó Pra finalizar Da seda, definição Eu uso muito Esse daqui, ó Que é o Cachos definidos Da seda também Que é os que dão certo pro meu cabelo Eu queria até depois testar outro, sabe? Porque parece que vai O cabelo vai acostumando, né? E aí a gente tem que ir mudando de creme pra finalizar Aí eu passo um pouquinho assim, ó Na mechinha Gosto de fazer um pouco de mechas mais finas Quando eu tô com muita pressa Eu já pego logo o mechão Mas aqui, ó Passa um pouquinho Aí vem Essa escova, gente Eu comprei ela, ó Que ela é própria pra finalizar o cabelo Tá vendo que ela é separadinha? Forma fitas no cabelo Mas você pode fazer com pente Pode fazer com outro tipo de escova Igual essa daqui Também eu gosto de usar bastante Vem Passa aqui, ó Aí meio que forma umas fitas no cabelo Assim, tá vendo? Ó Passa o que acabou Se quiser ainda pode Fazer um vai e vem assim, ó Sem apertar, tá? Assim Só isso que eu faço No cabelo inteiro Tchau, tchau, tchau But you gotta wake up to reality Cause I can see in your eyes Your head is full of dreams Tears are a proof of failure You just gotta let them flow without chance There's so many ways to be happy You can do whatever you like You don't have to be ready You just gotta trust the right You don't have to be scary You just gotta follow the light You're able to be happy You can do whatever you like You don't have to be ready You don't have to be ready I see you're hesitating while you're waiting Like somebody's gonna give it to you You gotta chase it Gotta believe it You gotta go get it for yourself Cause I can see in your eyes Your head is full of dreams Tears are a proof of failure You just gotta let them flow without chance There's so many ways to be happy You can do whatever you like You don't have to be ready You just gotta trust the right You don't have to be scary You just gotta follow the light You're able to be happy You can do whatever you like You don't have to be ready You don't have to be ready You don't have to be ready You can do whatever you like You don't have to be ready Geralmente, gente, nessa parte aqui da frente Pra poder finalizar Como é uma parte Que é um pouco mais esticada, né? Eu faço o dedo liso Só que ela pede Pra gente não fazer a finalização Em dedo liso, né? O dedo liso é você Separar aqui Assim, ó Mexinhas bem fininhas Envolver no dedo Assim, ó E soltar Aí aqui na frente Eu não vou fazer assim Porque ela pede Pra ser uma finalização A mão livre Não a dedo liso Eu não sei Aí eu não sei Se até aqui na frente também Tem que ser Mas eu vou fazer Do jeito que ela falou Sabe? Só passar Mas já passei o creme É só passar a escova aqui E vou dar uma amassadinha Aqui com a palma da mão Música Música Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Olha só, prontinho, cabelinho finalizado. Agora é a constante espera pela secagem. Ainda mais que eu tô vendo aqui, ó. Tava querendo sair sol, mas agora já nublou de novo e tava dando uma garoinha, sabe? Bem de leve. E também dei um tapinha no rosto aqui, ó. Vocês sempre perguntam, aí você não passa pó pra selar a base? Gente, raramente. Só quando eu tenho algum evento que eu quero que dure eternamente a maquiagem, aí sim eu passo. Mas assim, no geral mesmo, pra ser sincera pra vocês, mal, mal a base eu passo, sabe? Não fica aquela coisa erada assim, não. É assim, é só mesmo pra tampar uma manchinha ou outra, uma olheirinha ou outra. Pra eu me sentir bem comigo mesmo dentro de casa. Pra eu passar aí em frente o espelho e pelo menos não ficar mal, sabe? Então eu não fico passando base, pó, com aqueles padrõezinhos de beleza assim certinho não, sabe? Passo a base, blush e esse protetor labial, gente, que ele tem uma corzinha que é da Anive, ó. Esse é o de morango, mas já me falaram que o de amora, ele deixa uma corzinha a mais na boca. Mas como dura eternamente, tem um tempão que eu comprei e ele tá assim, ó. Deixa eu abrir aqui pra vocês verem. Olha pra você ver o tanto que tem aqui ainda. Eu uso todo dia e ainda tem esse tanto. Então assim, dura muito. Então assim, eu não comprei o de amora ainda pra testar. Tô esperando o de morango acabar pra comprar o de amora, porque eu acho que é 20 reais isso aqui. Tá vendo, ó? Aí dá essa corzinha e além de hidratar os lábios. Só isso que eu faço. Base, blush e esse brilhozinho labial. Que aí só de fazer isso já dá uma melhorada no rosto e você se sente melhor. Comecei a suar, gente. Aí é sempre o bigode, ó. Aí fica aquele monte de gotinha aqui. Olha só, gente, ó. Nubladinho o tempo. Deve ficar uma chuvinha mais tarde. Gente, ontem à tarde caiu um chuvão. E é engraçado, porque sempre quando ainda limpa as calhas, no dia seguinte chove. E eu tinha falado com vocês, né, ó. A chuva deu uma treguinha, ainda correu pra limpar as calhas. E aí, gente, no dia seguinte choveu. Caiu um chuvão ontem. E hoje tá nublado. Provavelmente vai chover mais tarde também, mais um pouco. Larissa tem uma cabeleireira, assim... Não. Individual. Só pra ela. Que boniteja, meu Deus. Ai, tchutchutchutch. Aí ela vem olhando lá na penteadeira. No espelho. Mamãe. Que isso no seu nariz? Ela tava tomando iogurte e ficou com o nariz agora sujo de iogurte. Não. Ai, aí o cabelinho que é de Lauro no borrifadorzinho. O dia que nós fomos numa loja, a Lauro disse assim... Oh, mãe, leva isso aqui, ó. Porque era só borrifar no cabelinho da Larissa pra poder pinchar. E aí a gente faz isso. Né, Lili? Sim. Mandar a corda assim, ó. Borrifa um pouquinho pra ficar melhor, pra poder pinchar. Esse cabelinho cacheado igual da mamãe? Não. Não. É sim. Mamãe. Oi. Que? Ela espirrou no espelho. Ah, ela espirrou lá, né? Mamãe. Vou pedir a Laura pra tirar os negócios aqui da cama. Aí eu vou montar a cama dela aqui. Porque todas as vezes que vai trocar roupa de cama, ela não sabe montar a cama mesmo, assim, sabe? Aí ela vê como eu monto, aí nos outros dias ela já sabe como que vai fazer. Aí eu gosto de pegar, eu mesma montar e depois ela vai replicando aí nos outros dias. E aí 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 E aí